E aí galerinha, sejam bem-vindos, aqui é o Procops Hoje eu vou mostrar pra vocês a nova build do Asus Que finalmente a Nemez está dando hit kill Quando pega na cabeça Porque antes, mesmo carregando tudo no máximo Não dava hit kill, agora finalmente está dando hit kill E vou mostrar pra vocês aí uma atividade Elix da Pata Negra E depois eu volto aqui na Casa Branca e mostro a build, bora lá Inivíos se aproximando Sistema variado Detectando presença de mais inimigos Sistema reestabilizado Colmeia de traidor Inivíos se aproximando E aí 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 Então galera, vocês viram lá Como tá muito fácil Matar agora com a Nemesis Que agora que o foco Tá pegando Vou mostrar pra vocês aqui o talento funcionando Antes Era um erro O foco não funcionava quando você mirava com a Nemesis Que tinha que funcionar Porque a Nemesis, a mira dela É 12x Então o foco lá O foco lá Ele fala que é de 8x pra cima E a Nemesis é 12x E não pegava o foco Agora o foco tá pegando Então agora compensa usar O foco com a Nemesis Porque já que a gente fica carregando ela Então é o tempo que carrega também O dano do foco O foco demora uns 2 segundos a mais Pra carregar no máximo Mas aí você fica mirado De longe É 60% de dano Certos e constante Então bora pra build Especialização Claro Do atirador Por causa do dano de tiro na cabeça Que ele dá E não só pra mim Mas pro grupo também Ele dá dano de tiro na cabeça Pra mim e pro grupo Bora pra primeira arma SVD SVD na minha opinião É a melhor sniper de repetição Ela tem um dano base alto Ó Tá com 400k de dano ali Ela dá até pra chegar mais É porque eu não tô com Eu não estou com 15 de arma Em todas as peças Mas tá ali ó Ela veio com os atributos Muito perfeitos ó Tiro de sorte Perfeito também E aqui eu coloquei o dano de tiro na cabeça Já que esses outros dois atributos Já vieram altos Coloquei aqui o dano de tiro na cabeça Qual é o defeito? Não O ponto fraco da SVD É a estabilidade Pra vocês verem ó Mesmo com a especialização da sniper Que me dá estabilidade E eu ainda tô usando ó Estabilidade na mira No punho E na boca Ela ainda não fica full a estabilidade É Outras armas aí Eu coloco só a boca E já fica full a estabilidade A SVD tem estabilidade na especialização Na mira No punho E na boca E ainda não fica full a estabilidade Pra vocês verem Esse é o ponto fraco dela A estabilidade Porque ela sobe muito Se você não colocar a estabilidade Você pode Pode Você pode dar tiros É Tiro É Tiro demorado né Mas aí você não vai E usar todo o potencial dela Que é a cadência Você vai atirar vários tiros Rápidos em sequência E com a estabilidade Full Ou o máximo Full possível É Eu consigo dar vários tiros Sem ela mexer muito Sem ela balançar muito Eu nem precisei usar ali a SVD Eu só realmente uso a SVD Quando tem um inimigo muito perto Né Quando se aproxima demais Que na minha opinião Ela é até mais mortal Do que a Nemesis De perto É Então Tá aí Tô usando a SVD Como primeira arma Segunda arma Claro A Nemesis 2 milhões e 100 de dano 14 106 E ela veio com 9,5 de chance Ela 1% aqui 5 4 5 6% aqui Eu não vou mais Craftar outra não Que já tá bom aqui Fiquei recraftando ela Até ver uma Com os valores altos Ou valores full Talento da Nemesis Disparos Causam de 0 a 100% De dano Dependendo do tempo Que você segura o gatilho O gatilho Ele é 5 segundos Mais ou menos Ele não é o tempo Que enche aquela barrinha Depois que enche Aquela barrinha Ainda tem um Ele vai Ele vai fazer um barulhinho Tipo como se tivesse Uma mina pra estourar Ele vai Aí quando acaba Aquele barulho Aí ela tá No dano máximo É porque Você tem que jogar Com o volume Do jogo alto Pra poder ouvir Direitinho esse barulho Mas ela faz Esse barulho E é como antes Na atualização também Ela fazia esse barulho Também De carregamento E quando ela Termina esse barulhinho Aí é que ela tá No dano máximo Porque se você atirar Só quando a barra encher Ela não vai dar O dano máximo E tem outra coisa No Asus O Asus Você não gasta Ele em vão Não tem como Você gastar O tiro do Asus Em vão O tiro do Asus Que eu falo É o tiro Quando tá com Talento ativo Ou Quadra Ou Full House Ou Asus de 8 Não tem como Você gastar Esses tiros em vão Porque eles só contam Quando você acerta O inimigo Eu vou mostrar No stand de tiro Pra vocês aqui agora O dano Que ela tá dando É 20 milhões Certo 20 milhões Certo Não tem Não tem Negócio de crítico Nem nada É certo Se você botar Tudo crítico Claro que quando bater O crítico O dano vai ser bem mais alto Mas o problema É bater esse crítico Tem hora que vai bater Tem hora que não vai bater Eu coloquei aqui E eu recomendo colocar Dano de tiro na cabeça Nela Porque os 20 milhões Que eu dou aqui É garantido Todo tiro dá 20 milhões Quando não dá 20 milhões Acho que dá 21 Ou é 22 Que é o crítico Vou albufar o Asus aqui Ó Bufou o Asus É Não 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 presta atenção Nesse dano Que vai aparecer aqui Eu vou deixar o zoom lá E eu Eu deixei o chat De dano ativado ali Pra mostrar o dano Pra vocês Vamos carregar Nemez aqui E carregar o foco Ó Basicamente A Nemez carrega toda Quando o foco Tá na metade Ó 20 milhões 770 mil 252 Se eu tiver Com Eu não tô com Todas as peças Aqui dessa build Com 15% De dano de arma Quando eu tiver Todas as peças Essas peças aqui Com 15% De dano de arma Ela vai bater Os 21 milhões Cravado Ou perto Do Ou 21 milhões Um pouquinho a mais Mas é porque Eu não tô com Todas as peças Com 15% De dano de arma Mas eu estou Com todas as peças Com os 10% De dano na cabeça E tá ó 20 milhões e 700 De novo Quando eu tiver Os 15% De dano de arma Quando eu conseguir Eu tenho Em duas peças Só 15% Aqui Mas quando eu conseguir As outras Vai bater Os 21 milhões Aqui Então vocês viram Os 20 milhões Na cabeça É garantido Sem precisar De depender De crítico Nem nada Até porque Não tem como Ter tanto crítico Assim nela Porque Peça verde Só tem um atributo Secundário Então ou você coloca Chance Ou você coloca Crítico Se você colocar Crítico Vai demorar Para dar chance Se você colocar Chance Não vai conseguir Muito crítico Então eu recomendo Dano de tiro Na cabeça Na build Do Asus Então deixa eu voltar Aqui Nemez e SVD As duas Snipers Que eu estou usando Primeira peça Do Asus Não me dá Bônus nenhum E ele está Com 11 Preciso de 15 Aqui 11,6 De arma E aqui eu coloquei Dando tiro na cabeça E uma modificação Aqui ó De 8 De dano tiro na cabeça Tá aí ó A máscara Vamos para o colete O colete Esse colete Veio muito perfeito Veio full vermelho E olha aqui ó Dano tiro na cabeça Primeira peça Da Eraldi 10% De dano de rifle De precisão Ele veio com os 13,4 De arma Mas eu quero Os 15 Ele veio com esses 9 de dano tiro na cabeça Ele já veio com 9 Eu não ia gastar 1% Na modificação Então eu coloquei crítico Para quando bater crítico Dá pelo menos 12% a mais de dano Mas Esse crítico É difícil dar Quando eu estou jogando sozinho Porque A minha build Não tem Praticamente crítico nenhum Acho que tem uns 5% Só de dano crítico Quando eu uso a Nemesis Ela fica com uns 15% Porque a Nemesis Tem chance lá Mas quando eu jogo em grupo Ele dá bastante crítico Porque a galera Usa a máscara E a máscara Tem aqueles 3 talentos Se tiver 3 pessoas Usando máscara Dá para bufar Os 3 talentos Dependendo Da distância Da distância Que eles estão E que eles acertam Os inimigos Mas geralmente Eles estão Ou no primeiro talento Ou no segundo talento O primeiro talento Dá crítico O segundo talento Dá chance E crítico Geralmente Quando eu estou Jogando com alguém Eu dou mais crítico Do que jogando sozinho Por causa que a galera Usa a máscara Então está aqui Colete Dá Do exemplo perfeito Airaud Foco perfeito Ele me dá 60% de dano de arma Quando eu uso Uma mira 8x ou mais Ou seja E eu tenho que ficar Mirando Não é só usar Claro Como vocês viram lá Eu usando a nema Você tem que ficar mirando Se soltar a mira Você tem Um Ou no máximo 2 segundos Para voltar a mirar de novo Senão o foco Zera Você tem Essa vantagem ainda De Tirar um instante Tirar um instante A mira Para tipo Ver o cenário E depois usar a mira De novo Para ver onde está O inimigo Tira a mira Para ver o cenário E ver onde está o inimigo E rapidão Usa a mira de novo E você não perde o foco Fazendo isso Vou mostrar rapidão Para vocês aqui Só para Só para mostrar Ah e também O do ase De não gastar Nem falei Vou dar os tiros aqui Eu vou bufar o ase primeiro Tá aí Bufei o ase Tá O foco está carregando ali Olha O ase está Vocês estão vendo A marquinha da carta Lá embaixo ali Com Uma barrinha Aquela barrinha ali Tá vendo Não gasta Se eu errar o tiro Não gasta Então não tem como Você gastar O tiro Desse dano extra A toa Você só gasta Quando está com o inimigo Quando acerta o inimigo Você tem o inimigo Consumiu Tá vendo E o foco Por exemplo Eu estou na mira Eu tiro Vejo o cenário Miro de novo O foco não perdeu Tiro Olha o cenário Para ver onde está o inimigo Miro de novo Vamos ver quantos segundos É Um Dois Ó Dois segundos Então No que você está mirando o foco Você tira a mira Você tem dois segundos Para olhar o cenário E mirar de novo Para ver onde o inimigo está Que o foco Ele não perde Instantaneamente Quando você tira a mira Ó Um Dois Mirou Tá vendo Então tem essa vantagem Essa micro vantagem Para quem está usando a Nemez E o foco Eu acho que aquele cara Vai esbarrar em mim O NPC É Tá aí então Foco perfeito E Na modificação Dando de tiro na cabeça Claro É Coldre Do Asus Segunda peça 15% De dano De rifle de precisão Top demais Ele veio full Ele veio com 10 de dano de tiro na cabeça E aí Claro Taquei o dano de arma Então Coldre aí Não tem o que discutir Não tem o que ver E nem o que raciocinar Tá full Então Bora pro outro Joelheira Terceira peça 20% de dano de tiro na cabeça Mais perfeito ainda E Aqui ó Mais um Precisa de uma joelheira Com 15 de arma Ou uma joelheira Com 10 de dano Pra eu colocar Ou um Ou outro E ela ficar full Tá aí a joelheira 10 de dano de tiro Ela veio com 3,4 Coloquei o 10 de dano de tiro na cabeça Luva A luva é a mesma coisa do coldre Veio full Veio não Fiz ela ficar full Ela veio com 15 de arma E eu taquei O dano de tiro na cabeça É mais fácil Cair assim Do que cair assim Foi um milagre Ter caído aqui 10% de dano de tiro na cabeça Justo numa peça De sniper O RNG do jogo Todos sabem como é 15 de arma E aqui eu coloquei 10 de dano de tiro na cabeça Luva Quarta peça Mão do homem morto É aquela Aquilo que eu mostrei pra vocês Acertando 5 tiros No inimigo Vira quadra Ou full house Ou ases de 8 Quadra Você consegue 4 tiros De 30% a mais de dano É O full house Você consegue 3 tiros Com 30% a mais de dano E o ases de 8 Você consegue 2 tiros Com 30% a mais de dano Que eu acho que deveria ser Ao contrário Porque já que a build é ases de 8 O ases deveria ser o que Dá mais disparos Mas Tá meio que invertido Aqui né Fazer o que Então ta ai Talento do ases funcionando Quarta peça Mão do homem morto E a Mochila Mochila do ases Outra que não ta full Ó O dano de arma É 11% de dano de arma Ela veio com regeneração Eu preferia que viesse chance aqui E Coloquei o dano de na cabeça E ela veio já Com o talento vigilância Perfeito 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 Pra quem usa sniper E rifle também né É Vigilância 25% de dano de arma Perder O exemplo perfeito Ele ta na zona cega Ele cai na zona cega Só que A diferença É Não é de dano A diferença É do tempo De 3 pra 4 segundos Então Eu não vou Nem bater cabeça De correr atrás Daquela Dessa peça perfeita E na zona cega Porque O dano é o mesmo Se o dano fosse 5% a mais Ai eu ia atrás Mas O dano não altera O que altera É de 3 É de 4 pra 3 segundos O tempo que você perde O bônus Então Isso aqui Eu deixei aqui mesmo Tá bom demais Ela veio com vigilância Dano de arma Regeneração E eu taquei o dano de tiro na cabeça E aqui é uma modificação De dano de tiro na cabeça Também Tá Vamos lá nos atributos Com a SVD Eu to com 283 De dano de tiro na cabeça Eu posso usar Aquela mira Da especialização Só que Eu não gosto muito De usar essa mira Porque você perde Você perde a visão Do cenário E a SVD Eu uso Pra matar os caras De perto A Nemez Eu deixo pra matar De longe Os caras de perto Eu uso A SVD E a SVD Com essa mira aqui Não é muito bom Usar Pra matar os caras De perto Com essa mira aqui não E aí ó Ela fica com 337 De dano de tiro na cabeça Mas Claro Eu não uso Essa mira aqui Agora Quando eu to com a Nemez Olha o dano que dá De tiro na cabeça 319 320 Praticamente De dano de tiro na cabeça Ela fica ó Como eu falei 15% de chance E 42 de crítico Quando eu to com a Nemez E aí a galera Que buffa a máscara Eu fico com 20% 25% Às vezes Chega até 30% De chance E aí eu consigo Dar bastante crítico Com a Nemez Então tá aí galerinha A build do As Não tem muito O que Fazer Aqui Porque As peças verdes Todos sabem Que só tem Um atributo secundário Então É dano de tiro na cabeça Ou se vier Dano de tiro na cabeça No caso do Cold Coloca o dano de arma Pronto Não tem Não tem o que Não tem o que Ficar raciocinando O que você vai colocar O que você não vai colocar Então é isso aí galera Essa é a build do Asis A nova build do Asis Eu vou ficando por aqui galera Não esqueça de deixar o like E galera Você que não é inscrito Se inscreva Porque eu vejo Na No meus status Nas minhas estatísticas Que a maioria das pessoas Que assistem os vídeos Não são inscritos Então se você que tá assistindo O vídeo aí pela primeira vez Porque foi recomendado Alguma coisa Se inscreve aí Pra ajudar também E pra não perder Vídeo de builds Porque eu posto muito Vídeo de builds aqui Pra tentar ajudar A galera aí E também Tipo Ampliar As builds Porque tem gente que não usa Desse estilo Tem gente que usa de outro Então esse estilo aqui É uma opção Então eu gosto de ampliar As opções de builds Pra Ah eu não tenho esse Ou eu não gosto disso Então eu vou usar isso Então É isso aí Pois é galera Eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar o like Não esqueça de se inscrever E Brigadão Valeu Marne The Division E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL